Uma ótima semana para quem está ligado no Tarobá Esporte. A gente já começa o programa com o destaque do fim de semana no campeonato paranaense de futebol. E o Tubarão, ele não conseguiu um resultado muito bom lá na capital não, viu? Empate sem gols que impede que o Londrina se classifique entre os quatro melhores do G8, que isso daria uma possibilidade do Tubarão, caso se classifique, de disputar o segundo jogo das quartas de final em casa. Além disso, o empate ainda não garante matematicamente o leque na próxima fase. O Londrina entrou em campo com um estreante no campeonato paranaense. O goleiro César ocupou a vaga de Alain, que sentiu a coxa e foi poupado. Bola em jogo e uma disputa equilibrada, o que não significa bom jogo. Aos nove minutos, falta a favor do Jota Malusselli, que cobra, mas não leva perigo ao gol. O time da casa tenta de novo, mas não assusta. O Tubarão responde, mas nada que anime a torcida. Já aos 22 minutos, um lance real de perigo. Yaya fica frente a frente com o gol, mas a bola explode no travessão. Fabinho também tenta, de cabeça, mas a bola é fraca. De falta, o Jota Malusselli também tenta, mas a cobrança bate na barreira. O Londrina chega com o Fabinho, que cruza, mas ninguém alcança. Tomás tenta abrir o placar, mas a bola vai longe. De bola parada, talvez a melhor oportunidade do Jota Malusselli no primeiro tempo. Mas César sai bem e evita a festa da torcida da casa. César também trabalha na defesa desta bomba e, de fora da área, Jatobá manda para o gol. O Londrina responde, mas o Bandeira marca impedimento. O Londrina volta para o segundo tempo pressionando, mas logo os donos da casa equilibram a partida. Tomás recebe na área e tenta por cobertura, quase gol. E teve mais lance de perigo. O Londrina também teve chance de abrir o placar, mas Rafael Gava bate para fora. Gava também teve a chance na cobrança de bola parada, mas Fabrício espalma. Aos 35 minutos, Yaya arranca, mas a zaga trava. O Jota Malusselli tenta responder. Já nos acréscimos, teve essa chance de bola parada. Mas não tem jeito. Fim de jogo, Jota Malusselli zero, Londrina também zero. Agora o Londrina vai enfrentar o Curitiba na próxima quarta-feira em casa. Busca por uma vitória para se firmar entre os oito classificados e ainda entrar na próxima fase com moral. Não adianta nada dos times que fizeram na primeira fase, se chegar nessa próxima fase, não forem eficientes. Então é isso que eu estou construindo dentro da equipe do Londrina. Essa eficiência, essa competitividade, para que a gente chegue no mata-mata. E ganhar do Curitiba é importante para nós por isso. Porque aí nos daria uma moral maior ainda para chegar no mata-mata com força e aí a camisa pesar. O Jota Malusselli enfrentará agora o PSTC fora de casa. Matematicamente classificado, o técnico fala em preservar os jogadores. Já estávamos bem cansados, desgastados pela sequência de jogos. Então vamos analisar direitinho esse jogo também do meio de semana, para que também não haja uma sobrecarga e a gente possa recuperar esses atletas para o mata-mata já, que já começa no próximo final de semana. Obrigada. Obrigada. Obrigada.